Eu sou a luz que brilha nos seus olhos Eu sou o suor que treme no teu corpo Eu sou a área que você respira Teu coração Teu sentimento, teu movimento, teu pensamento De tudo que eu sinto, você tem que acreditar Porque eu vejo na tua alma o teu respiro